Pensa num lugar lotado, viu? Eita que maravilha! Olá pessoal do canal Melhor Do Que Bom, como vocês estão? Mais firme do que gelatina fora da geladeira? Um forte abraço a todos vocês, é a região sul de São Paulo, é o Birapuera, movimentadíssima, também o frio que fez ao longo da semana, o sol saiu e as pessoas também saíram. O Obelisco do Ibirapuera. Olha o ômega, largado e pelado, né? Quase. Esse negócio aqui tinha gente almoçando, sei lá, lá em cima, você acredita? Agora é pouco. Explore o canal aí, vá em vídeos, você que está nos visualizando e eu tenho certeza que você vai considerar seu inscrito aqui do canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Forte abraço a todos! Forte abraço a todos!